Música Dizete que me amava com ternura E depois lembraste a jura Que a outro pode amar Mulher E ainda nasce a vida inteira Mulher Nem de outro acompanhei a mulher Se me tivesse um desgraçado Um boelho, um desprezado A viver no mundo azul Mulher Eu bem sei que sofro e sinto Pois há todo mundo lindo Pra ninguém se rir As noites passam em boi e me ajudam Procurei-me outras coisas Pra esquecer o que eu sofri Na tapa da maldura só de dentro Todo o feio com tormento Para ninguém se perdi O que é que eu sou? O que é que eu sou? O que é que eu sou? Mulher Eu bem sei que sofro e sinto Pois há todo mundo lindo Procurei-me 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 Procurei-me